Sem você a vida pode parecer um porto além de mim Coração sangrando, caminho de sol no fim Nada resta, mas o fruto que se tem é o bastante pra querer Um minuto além do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partindo e é tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras Até o risco da palavra amor Nada resta, mas o fruto que se tem é o bastante pra querer Um minuto além do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partindo e é tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras Até no risco da palavra amor O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras Até no risco das palavras até no risco da palavra amor O amor fez parte de tudo que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras Até no risco das palavras